Se for firme, Fernando Alvino, por nesta tarde ter feito esta surpresa, essa preparação maravilhosa de estar com todos nós também. Não vi a eu condições, não são do trabalho, das ocupações da vida, mas o Senhor traçou um caminho na nossa vida e de uma maneira maravilhosa nos trouxe aqui. Portanto, estou feliz, desejo transmitir a saudação de muitos lugares onde eu tenho estado e desejo levar a vossa saudação para a minha comum congregação, o Senhor Miguel Graça de Estar, que é ali no Burgo Paulista, setor leste de São Paulo, com a santa paz de Deus. Graças a Deus, irmãos, pois, ouvimos aqui hoje, doces relatos de obras que o Senhor faz. O nosso coração, a nossa alma está regozijando na presença do Senhor. Aprendemos muito cada vez que estamos reunidos com a mocidade, pois vemos que a força de Deus está sendo manifesta no vosso meio. E também, irmãos, eu ainda, jovem, tinha acabado de sair do exército. Crente, desde que nasci, meus pais serviam a Deus, tocando na igreja, desde aos sete anos de idade, servindo o Senhor. Mas, no momento da minha vida, estava eu com 19 anos, 18 para 19 anos, uma enfermidade tocou o meu pai de uma maneira brutal. De modo que ele foi desenganado, passando por algumas cirurgias, uma dificuldade muito grande, por um câncer. Tinha se estabelecido no seu estômago, em uma metástase, e tinha tomado todos os seus órgãos. Ele foi mandado para casa, para passar os seus últimos dias em casa. E eu desejo deixar aqui este relato, porque vocês vão entender. E o menino ainda, revoltado, de ver o meu pai sofrer tanto com aquela dor que lhe consumia, a morfina não fazia mais efeito, aquele que até pouco tempo atrás era meu herói, fortão, tornou-se um dependente meu, que eu tinha que pegar no colo, dar banho, trocar, aquele montinho de osso, e eu vi ele chorar, gritar na madrugada, e eu comecei a ficar revoltado. Eu dizia, não tem Deus aí, como que pode o meu pai, esse homem tão sincero, tão íntegro, está sofrendo tanto assim, que injustiça, por que Deus está permitindo isso? Nem vou congregar mais, nem vou tocar mais. Cada noite que eu passava acordado, era um voto que eu fazia dizendo, não toco mais, não congrego mais. Ele não abria os olhos, não falava. Numa terça-feira, me lembro como se fosse hoje, abril de 1982. Ele voltou a si, abriu os olhos e disse, diva, cadê o Naor, diva? Zé, você está falando, Zé? Tô, chamo o Naor aqui, tem um recado de Deus para ele hoje. Eu subi com ele naquela escada, falei, pai, você está falando, pai? Senta aqui, menino, escuta o que Deus tem para te falar. Você é jovenzinho, você está passando por esta dureza da vida, brutalmente, uma enfermidade se apodera de mim. Eu choro, eu clamo e você está todo revoltado aí. Diz que não vai mais congregar, diz que não vai mais tocar, que tem injustiça de Deus. Deus, eu quero te anunciar, menino, você está vendo uma carne se desmanchar aqui em cima desta cama, mas a minha alma está prestes a virar glória onde eu vou entrar. Soldadinho frouxo, como que é, pai? Soldadinho frouxo, chegou a luta, você quer desertar? Chegou a luta, você quer sumir? Chegou a luta, você não quer mais tocar? Chegou a luta, você não quer mais congregar? Troca essa farda agora. Fica aqui do meu lado e escuta o que Deus tem para falar para você. Aleluia! Na hoje, se você soubesse o jardim que me aguarda lá na glória, é indescritível e com palavras eu não saberia jamais te descrever, jamais te dizer como é belo aquele jardim. A minha alma vai lá na glória, acabei de expulsar Satanás que falava ao meu ouvido que eu não vou entrar, Deus me ama, ele está aqui, a minha alma é preciosa. Falei aos céus agora, Senhor, abrevi o meu sofrimento e Deus me disse, meu servo, na sexta-feira virei buscar a tua alma, mas chamo na hora aqui, manda ele tocar um hino para você, eu vou apaziguar a tua dor. Você vai dormir de terça para quarta, de quarta para quinta, cadê o instrumento? Não sei, busca, está empoeirado, tira a poeira, arranca do estojo, monta o instrumento, vai tocar o hino que o pai gosta, Deus falou que vai tirar a minha dor, enquanto ele vem me buscar na sexta-feira. Aleluia! 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 O hino do meu pai gostado era o 134. Eu desejo o Senhor só em ti descansar, aleluia, ao nome do Senhor. Aleluia! 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 Comecei a tocar só engasgando E ele gemendo Segunda estrofe começou a melhorar Na terceira estrofe onde está escrito Seja em multas ou paz Quero sempre dizer Meu descanso és tu, ó meu Deus O quarto ficou pequeno A glória de Deus nos ungiu, aleluia Ele abraçando aquele montinho de osso que ele abraçava dizia Meu filho, Deus está me visitando Meu filho, Deus está me visitando A linda enrolou, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo naquele quarto Amorzinho, um dia você estará na frente de um grande povo Conta para eles o testemunho do teu pai Diz para quem estiver ouvindo Desta graça não sai Neste caminho não se senta A arpa não se pintura no salteiro Amamai, amamai, aleluia Com dor esteja aqui Com luta tem glória aqui Com muito não saia daqui Sem nada não te errete daqui Amamai, 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 amamai Acaba ele, amamai A tua esposa está na Vila Salete Que é a tua comum Não adianta ir para lá nem para cá Ela está lá na igreja Eu não vou estar aqui mais quinta-feira Você vai entrar na igreja Você vai olhar para ela Ela vai olhar para você Vocês nunca conversaram Vocês nunca trocaram olhar É a tua esposa Vos darei três filhos Uma das suas filhas Olha que profecia, irmãos Virá com uma infernidade incurável Um câncer que abalará medicina em São Paulo Mas eu quero te dizer Te diz o Senhor nesta tarde Estarei do lado do leito da tua dor Vou entrar na tua casa E vou fazer milagre Me abraçou, me beijou Sinto o toque da mãozinha do meu pai Até o dia de hoje no meu rosto Sinto aquele último beijo no meu rosto Sinto e ouço falar dos anjos da boca daquele homem Dormiu, queria uma criança De terça para quarta De quarta para quinta De quinta para sexta Na sexta-feira Como seu amigo lhe havia prometido Às dezessete e trinta e dois O Senhor veio e levou o irmão Zé Para o reino da sua glória Hoje aqui nesta tarde Não tinha em mente Nem pulsava o coração Deixava esse testemunho Mas o Senhor me cobrava A cada segundo Tem moço aqui Tem moço aqui Tem moço aqui Tem moço aqui Por isso na comunhão recebe Vem do céu Eu começo de preparar hoje Por uma obra nova ali na frente De Deus na tua vida Apesar de Deus na tua vida Apesar de você morir Apesar de você morir Entrando na igreja Entrando na igreja Na quinta-feira Como se eu falara Na boca do meu pai Não esperava Já tinha que ter esquecido Entrava com um instrumentinho Numa quinta-feira chuvosa Poucos músicos Olhei lá no cantinho Ela me olhou Eu olhei para ela Nunca conversei com essa moça O amor rompeu o meu coração E a vozinha do meu pai Me falara Ela 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 Vai fazer trinta e quatro anos de casado A primeira filha veio A segunda filha veio Câncer na mão esquerda Desenganada Desenganada no hospital Albert Einstein São Paulo parou Para estudar a mãozinha Da minha filha Moça Moça Duas crianças Eu com vinte e dois Ela com dezenove Uma prova da nossa vida Ela acalentando a menina desenganada Onde a febre não baixava Eu desesperado de ver a mão da minha filha Totalmente mal formada Um câncer na palma da mão Crescia, purgava Espelia luz O cheiro era horrível Guardo na cabeceira do lado da minha cama A xerografia da constatação do mal Onde os seus ossos cargomidos e furados Onde os nervos do dedo não se ligavam na palma da mão Onde os vasos sanguíneos obstruídos Detonava ali Uma grangreira já em estado avançado Ninguém podia saber Os dedos fora do lugar Imagina você Novinha Cuidando de uma menina Com os dedinhos tudo fora do lugar Para colocar um pijãozinho Para colocar um pagãozinho Era dificuldade A menina chorava Ela puxava e deixava a mãozinha escondida Resignada Ela se limitava a orar A clamar A pedir misericórdia para o Senhor Aleluia Um dia cheguei Com o resultado do câncer Bati em cima da mesa e deixei meu óbvio Fui deitar E a mulher de Deus Que Deus me deu Ela olhou para mim Com aquele olhar terno E disse Onde você vai, Naoro? Vou tomar banho e vou dormir O quê? Hoje tem culto na Vila Sabete Você é músico Você tem que cumprir o teu ministério Eu não aguento Eu não vou Vai Vem que teu pai falou Que se era soldado frouxo Rasgou a fardinha E não quer mais congregar Jaca o banheiro Toma banho Põe o panetó Beste a roupa Vai congregar Aleluia Enquanto esse testemunho Anunciado aqui em Lavras Por favor creia Pois o Espírito Santo Já mostrou ao meu coração Corações estão sendo transformados Píricas estão sendo regeneradas E preparando para amanhã A força de Deus Que urge nesta noite Aleluia Nesta tarde Me troquei e fui a pé Entrei no culto Pouquinha irmandade Atendia o saudoso servo de Deus Que já dorme no Senhor Querido irmão Orlando Balestra Um dos anciãs que tínhamos na Vila Sabete O irmão Toninho lembra dele? Era o Morreinaldo, o Orlando Irmão Toninho Morreinaldo já foi O Orlando já foi Falava baixinho Não tinha eloquência Era repudiado por alguns Às vezes que levantava Tinha carnudo Que francia a testa Dorcia o nariz Esse velhinho de novo Mas o velhinho Quando abria a boca Deus falando Deus cumprindo Deus a gente Segura aqui Neste parênteses Que faz o Senhor Neste testemunho Para mim E para você Não escolha Não escolha Não escolha o pregador Não escolha Quem subir aqui Simplesmente creia Que subindo aqui O preto O branco O crudo O anafabeto O dente Com dente Sem dente Mão lisa Ou não grossa Quando Deus falar Da glória Ele vai cumprir Na tua vida Vem paz aqui Irmão E disseste É só um milagre Vai em paz Eu vou fazer um milagre Na tua vida Senti cravar No meu coração Cheguei em casa Ela estava embalando A criança E me perguntou logo O que foi que Deus falou Deus falou Que vai fazer um milagre Ela respondeu Amém 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 Pensando que estava Foi dormir Na madrugada Acordei Fui procurar ela Um silêncio Não dava Estava no outro quarto Mulher de Deus Ajoelhada Véuzinho na cabeça Embalando a nenê E dizia Cumpre a tua palavra Cumpre a tua palavra Não entende Meu fiatinho Ajoelhei Do lado dela O sol nasceu E nós estávamos Clamando a misericórdia Do Senhor Aleluia Leva Era um dia Para marcar o dia Que ia fazer A miópsia Na mãozinha dela Ela sentiu De levar a menina Chegando lá O médico Quis desdenhar Dona Silmara Por que que trouxe Essa menina hoje? Não era para trazer Ah, sabe o que é doutor? Eu fui dar um banhinho Nela de manhã E eu vi alguma coisa Diferente Mãe é assim mesmo, né? Sempre vê alguma coisa Diferente Mas, tá bom Dona Silmara Eu vou tirar a faixinha Tirou a faixinha Da mãozinha Da bebê O tumor estava lá Ele apertava De um lado Apertava do outro Balançava a cabeça E dizia Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Para mim O que que foi, doutor? O que que é que não pode ser? O que que é que não pode ser? Eu entendo Esse tumor está soltinho Como se fosse um caroço de abacate Se eu fizer um cortinho Arranco ele Eu não tenho mais ligação Com os nervos Com os vasos sanguíneos O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vai pra casa e espera Voltei pra casa, mocidade Esperei quatro meses O Senhor veio fazendo o seu milagre Dia após dia Hoje aqui Eu agradeço a Deus Pois enquanto De um lado da cabeceira Está A mão Grandrenada Com câncer No outro lado A chorografia Tirada depois De duas semanas Onde mostrava Os ossos normais Onde mostrava Os nervos Ligando a palma da mão Onde mostrava Os vasos sanguíneos Pulsando E ligando O sangue E eu estou aqui hoje Pra dar glória a Deus Junto com labras Pois aquela Que não era Pra estar viva Nos deu o netinho É o Davi Está com três anos É a coisa mais linda E eu estou dando glória Aqui com essa mocidade Creia Creia Meu Estes homens aqui Irmão Toninho Nós estamos já Numa escala descendente Quem virá aqui? Quem estará aqui pregando? Quem estará aqui anunciando? Onde está a igreja do amanhã? Onde está a igreja do amanhã? Receba agora Uma grande parcela Dos homens e mulheres Que continuarão Esse trabalho lindo Na obra de Deus Creia Está aqui Na tarde Deste dia E Ele está Te ungindo Aleluia Quem vai na casa Do necessitado Levar uma cesta mágica? Quem vai entrar na casa Onde o Espírito da miséria Impera Expulsá-lo Em nome do Senhor Jesus Está aqui Se apresenta então Mostra a tua valentia Aleluia Aqui Está aqui Está aqui Nesta tarde O Senhor O Senhor ungiu Nesta mocidade Aleluia Por graças a Deus E foi nos ajudando Nos abençoando E por graça E misericórdia Creio De novo Lá atrás Aqui no começo O Senhor falava Você não veio aqui Por acaso Não veio de susto não Tu vieste aqui Porque eu peguei Na tua mão E te trouxe Aqui na tarde Deste dia Que felicidade Olhar daqui de cima E se eu pudesse Se o Senhor Me autorizasse Mas Ele não vai fazer isso Mas que está me mostrando Está Eu ia apontar Costinho Por costinho Que Deus está começando Uma obra de transformação De restauração aqui Mesmo que eu não te aponte Aqui agora O Senhor te pergunta Dá com os olhinhos fechados Eu posso tocar em você agora? Aleluia Te transformando Te ajudando Te ajudando Por que, irmão? Por que nós jovens Sofremos tanta tentação carnal? Por que, irmão? A pergunta da filha Por que, meu querido Meu querido, minha querida Enquanto estivermos nesta Compleição física Nesta casca chamada carne Nós vamos sofrer E é isto que nós temos que vencer A cada dia A nossa carne Os nossos desejos As nossas ansiedades As nossas ansiedades E você acha Que o Senhor Não te conhece E você acha Que Ele não sabe Das suas fragilidades E você acha Que Ele não sabe O tanto que você está gemendo Precisando De um apoio De uma ajuda Ele te conhece Ele te formou Portanto, nesta tarde Nesta comunhão Que é santa E maravilhosa Você não entrou aqui Para sair do mesmo jeito Você não entrou aqui Para ser debochado Pelo inferno Que você vem sendo debochado Você entrou aqui Para receber as armaduras Do céu E dizer Do mal Eu sou fraco Sim Eu sou necessitado Sim Mas tem uma coisa Para trás de mim Satanás Quem me chamou Está dizendo